Acesse o nosso canal pra receber notificações e Friday, estando o linkz para participar do nosso canal e compartilhar. Vamos adicionar para receber notificações. Você não tinha um banana garantado Se você não ia em Bapula Asta era banana É possível se fiei dado alguma coisa Mas por que não vieses que você está aí depois de lá? Estou lá no bataio vos, que não se sabe Primeiro Não, não, não... Oh... Oh... Mãe, mamãe, bãe uitați-vã ba, lá-a-sta, cum trage-vã... Mã-duc eu, mã-duc eu, mã-duc eu. Mã-l bat prohistória e-l, fam. Mãe, eu... Não amãoz, não am$50 milhão por face-tea, mas fiai că cât de... De... ...não stiu, 48 milhão. 2 mais 2 é 4, menos 1, é 3, rápido, máximo! 1, 2, 3... A fôcut o Guileu, calcula-se rapidinho! 2, insight-a! Fui de pole? 1, 2, 1, 2, 1! Fui, fui! Ai văut atât, Miku? Doamne, perice, nu m-ai dat pole, nu m-ai dat pole, ia-l! I-l, i-l! Lung, lung, cred că e low, ba lung! Ba, dar e unul sarac, un boiler acolo, tot încearcă să-mi dea Zeus acolo Vine cu Zeus-ul, dar trage de la distanță cu Zeus-ul eu Din arcade-ul trage cu Zeus-ul Hehehehe Uh-oh! Retard alert! Retard alert, class! Hehehehehehe Hehehehe 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 De la prieten, familie, casa De la studiuri, bun la cunosc, cu strada Armata, noi am ca tata, dar oricum sunt gata de a taca brigadasa E aí